E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Senho e hoje nós vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Bom, no programa anterior a gente falou sobre muitos spoilers da Shining Legends e agora a gente vai falar sobre os produtos novos que estão vindo aí pra nós, o que a gente pode esperar. Já temos imagens oficiais da Espeon e Umbreon GX Premium Collections. O que é que vai vir nessas boxes? Uma moeda linda do Umbreon e do Espeon pra você que é Evolution Fan, um fã do Eevee e tudo mais. Você tá meio que fechado porque você sabe que vai ter que ir atrás desse produto. Bom, vai estar aparecendo uma imagem grandona aí pra vocês mostrando qual que é a moral dessa box. Essa box vem um Eevee, acredito eu que ele vai vir na forma holográfica, vem um Jumbo da box que você comprou, se você comprou a box do Umbreon vai vir um Jumbo do Umbreon e vai vir um Umbreon GX, o mesmo Umbreon GX que sai na Sol e Lua 1, porém com uma arte alternada e Full Art. Não é Full Art, ele é regular mas com uma arte alternada e ele é bonitão, tá? Eu acho ele lindo, lindo, lindo. E vai vir um Umbreon GX com a arte que vem no booster. Se você comprar a box do Umbreon, automaticamente vai vir o contrário. Vem o Umbreon, dessa vez ele não tá com o bracinho ali, né? Que tem gente que fala que ele tem algumas outras coisas ali e tudo mais. E aí também vem o Umbreon GX regular, basicamente isso é uma troca. Eu acho as box simpáticas, tá? Espero que seja um produto que a Copag traga pra eu conseguir pegar isso de uma forma mais fácil, porque eu acho tudo isso muito bonito, entendeu? Ter as coleções dos Evolutions e tudo mais. Agora você que tava colecionando aí os Evolutions tudo X, você tá vendo que vai acabar lançando todas elas GX também? Você tá vendo que você vai ter que pegar um monte de coisa, né, velho? Os caras sabem ganhar dinheiro, os caras é bom nisso. Nós temos a Mysterious Power Teens, que vai ser lançada em outubro, dia 20 de outubro. Bom, nós estávamos caminhando com duplas de lata, aparentemente eles falaram, cara, a gente sempre fez trio de lata e aparentemente sempre deu certo. Por que a gente parou de fazer trio? Porque a gente não tava tendo um trio de Pokémon corretamente pra lançar? Tá aí, né? Eles podiam ter lançado tá pro Bulo, tá pro Coco e tá pro Lele, né, na lata ali, mas... Não, vamos deixar os caras comprar booster porque a carta é boa ali, né? Senão a gente não vende a box. Nessa jogada aí até que eu concordo, sabe? Se fosse da galera do marketing e tudo mais. Mas a lata vai vir pra nós com o Ho-Oh GX, preparem-se, Necrozma GX, os dois Pokémons ali da propaganda, e claro, o nosso Marshadow GX. Todos eles com arte alternada. Essas artes ainda não têm fim no Japão, tá? Vai vir pra nós de exclusividade, talvez até um pouco antes. Será que não vai ter fim? Calma que a gente vai chegar lá. Então as próximas três latas, aguardem aí por Necrozma, Marshadow e Ho-Oh. Bom, nós temos um produto Team School Pin Collection Box. Vai vir um pin com o formato da Team School, com a logo da Team School, que eu acho isso massa pra caramba. E vai vir ali, você tem também a versão, tipo... Você vai poder comprar duas versões dele, entendeu? Vai vir com o Salandite e Salazly GX, o Impod e o Golisopod. Bom, praticamente os dois GX, tipo, vão ser com artes alternadas, pelo que eu entendi, tá? Porém, o Salazly não tinha vindo, né? Então, tipo, a arte dele meio que, quando ele vai ser lançado no Japão, teoricamente era um mistério, mas agora a gente já sabe. Vem cinco boosters, um código pra você no online, vai vir o Salandite, Pokémon base, 60 de vida. Uma energia de fogo, Smog. Joga uma moeda, se der cara, o Pokémon ativo do seu oponente tá envenenado. Depois de uma energia de fogo, o Minkolor, ele dá o Amber pra 30 de dano e descarta uma energia do Salandite. Não, ruim. Vamos pro Salazly GX, que é aquele Pokémon que só fêmea, né? Não tem ele macho e tudo mais. Então, o GX dele tende a ser uma coisinha interessante. Vamos lá, 200 de vida, estágio 1, evoluído o Salandite, duas energias de fogo, Wicked Claw. Esse até causa 50 de dano vezes o número de prêmios que você já tenha pegado. Pro late game, parece que ele é aquele rush, rush pro late game, você dá um ferreiro nele e pega 200, entendeu? Tipo, já comprou 4 prêmios com duas energias e causa 200 ali no Pokémon ativo do seu oponente. É interessante, mas é péssimo pro early game, né? Pode ser que seu oponente também até enrole um pouco mais. Depois, com duas energias de fogo também, ele dá o Heat Blast pra 110 de dano. Cara, que Pokémon bom até agora, né? Tipo, ele bate 200, 250 com duas energias, ou se tudo der errado, ele com duas energias bate 110. O GX dele, Queen Raze, também com duas energias de fogo, descarta todas as energias do Pokémon ativo do seu oponente. Fraqueza a fogo, não tem nada de resistência, custa 2 de recuo. Não vejo tanta coisa assim relevante. Basicamente, o Wimpod e o Golisopod GX, eles são reprints, tá? A mesma habilidade e a mesma arte, talvez, entendeu? Tipo, aparentemente é um mistério ainda, você vai ver com arte alternada no produto da Team School, mas são o mesmo que vai vir na coleção aí pra nós na Burning Shadows, tá? Sol e Lua 3. Bom, o mistério acaba quando a gente chega nessa notícia. O Japão anunciou qual vai ser a Sol e Lua 4. Vocês lembram que tinha aquele garbodor grande, aquele bichão e tal, as ultra biches, que ia começar as ultra biches e tal? Pois é. O Japão simplesmente anuncia a Sol e Lua 4+, aquele negócio que ainda vai demorar mais ainda pra chegar pra gente. E ele chama GX Battle Bush. Também chamava Battle Bush na época do X. E sabe o que que virou esse X da última vez que chamou? X Battle Bush virou a nossa Legendary Treasuries. Então, os boosters japoneses, eles vêm com 7 cartas, isso é diferenciado, lá no Japão geralmente não vem 7 cartas. Todas as cartas do booster vão ser foios e todas as cartas também vão vir um GX. Pelo menos vai vir um GX, aparentemente. Todo booster vem um GX. Esse Umbra é um GX, Espe é um GX com arte alternada, esses bichinhos da lata nossa, esses negócios, tudo deve vir nessa coleção japonesa, tá? Ela é uma coleção temática. Na capa a gente tem ali os bichinhos que não tinham aparecido ainda no Pokémon TCG, Feromosa, Shurktree, Celestila. Então, todos esses bichos aí, aguarde que eles estão chegando no Pokémon TCG. Só em Lua 4 vai ser a coleção das ultra bichos. Todos eles tendem a vir como GX e devem vir super, ultra, hiper, mega, broken powers. Bom, a Black Kyurem, White Kyurem, a box deles também, a gente já tem a foto oficial do produto. Já está aí, né, lançadas as moedinhas e a gente tem basicamente um Professor Cicamore, holográfico, com arte diferenciada, e um Trainer's Meio que vem nesse produto, fora diversas cartas competitivas que são muito legais. Não tão interessante, mas eu acho válido. Já soltaram as artes da carta Tapu Fini GX, Necrozma GX, Gole Só Pode GX e do Guzma em inglês, da coleção Burning Shadows. Basicamente é isso. A partir desse vídeo você fica totalmente em dia com as novidades do Pokémon TCG. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e comenta aí sobre a novidade que você mais gostou e que você está mais ansioso, beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Woo! Tchau! 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 Tchau!